Pessoal, muito bem-vindo ao canal, estamos aqui para mais um vídeo. No vídeo de hoje estou aqui com a minha aluna Ingrid, dá um sorrisão a Ingrid, pessoal. Pessoal, a gente está aqui numa aula aqui, a Ingrid já está quase finalizando as aulas aqui. E hoje eu vou dar uma dica para vocês aqui relacionada à troca de marcha, né Ingrid? Porque a Ingrid, no início das aulas, ela estava tendo muita dificuldade, porque ela tem que se preocupar com os pedais. Quem está aprendendo sabe como você está se preocupando com os pedais, tem que se preocupar com a marcha, tem que passar a marcha certa. E tem que se preocupar, pessoal, em controlar o carro na pista. É onde a Ingrid estava se perdendo, né Ingrid? Quando ela trocava a marcha, o carro fugia para a contramão. Então nós tivemos que fazer algumas correções aqui que deu super certo e eu gostaria de estar compartilhando com vocês aqui no vídeo. Vamos mostrar para o pessoal, Ingrid? Vamos. Então vamos dar um joinha aí. Então, pessoal, vou mostrar para vocês aqui a proposta do vídeo, tá? A Ingrid, no começo das aulas, ela estava com muita dificuldade no volante. Quando ela ia fazer um desvio, ela jogava com muita força, né Ingrid, o volante, né? E esse volante aqui, por exemplo, é a direção elétrica. Até a direção hidráulica, você não joga o volante com muita força. A pessoa que está aprendendo sabe que é só um toquinho no volante e o carro já vai em movimento. Só um toquinho leve assim e o carro já está indo. Então ela jogava com muita força. Às vezes num desvio, isso atrapalhava muito a manobra dela. Ela tinha muita dificuldade. Então não tinha tanta leveza. A gente trabalhou isso, logicamente. E também a Ingrid estava com dificuldade na troca de marcha, né Ingrid? Sempre que ela trocava marcha, o carro puxava para a contramão. Isso porque... Vamos lá, Ingrid. Bota a mão no volante. Ela botava a mão onde, Ingrid? Mais embaixo aqui, tá vendo? Então o peso do braço dela automaticamente puxava um pouquinho o volante. Então, pessoal, quando você vai trocar marcha, você tem que botar a mão um pouco mais em cima. Bota mais em cima, Ingrid, a mão. Olha lá, tá vendo? Porque isso vai dar mais apoio para ela na troca de marcha. Alex, você não perde o ponto, não? Pessoal, aqui no canal vocês sabem que eu sou instrutor de autoescola. Então eu tiro muita dúvida com examinadores aqui na prova, às vezes. Fiz essa pergunta. Todos os examinadores que eu perguntei, eles falaram que não tem problema. Isso porque te dá mais equilíbrio. Entendeu? O carro não foge, né Ingrid? Não. Você equilibra o volante e ele não desce, tá vendo? Para a contramão. Ele não vai fazer aquele movimento descendo, que ela vai estar aqui segurando com a mão mais em cima. Bota a mão em cima. Então isso, eu tirei dúvida que os examinadores falaram que não tem problema, porque vai ser que as coisas rápidas. Só vai trocar a marcha rapidamente, coisa de dois segundos, e vai voltar à postura normal no volante. Então isso ajuda muito o desenvolvimento do aluno no trânsito. Que, realmente, se você não tiver controle na troca da marcha, o carro vai para a contramão e é um perigo. Pode causar um acidente. Então, é algo que vai ser necessário para quem está aprendendo a postura no volante. Então a Ingrid agora já usa essa postura e mudou bastante, não foi Ingrid? Foi. Melhorou bastante o teu resultado no percurso? Melhorou muito. Então, hoje, ela já não tem essa dificuldade. O carro dela fica, quando ela vai trocar a marcha, ela só se preocupa mesmo com a marcha e fundar a embreagem. E o controle do carro ela tem total, devido a essa postura que ela agora está fazendo, a gente corrigiu aqui. Então, se você está treinando, você pode usar essa técnica aí, que vai dar super certo. E a gente também usou, né Ingrid, nos treinos, o que eu fiz, pessoal? Em ruas paradas, eu pedi a Ingrid para ficar controlando o volante assim com a mão, não foi Ingrid? Foi. Para ela ter esse equilíbrio também leveza, que não adianta deixar o braço pesado no volante, não. Você tem que relaxar o corpo, né Ingrid, no volante. Então, a gente trabalhou bastante isso, dela ficar controlando com uma mão. Logicamente, era um exercício, claro que ela não vai fazer isso na rua, mas para trabalhar esse controle. Porque quando você vai trocar marcha, o que controla o carro é só a mão esquerda. Então, você precisa ter domínio. Então, hoje, graças a esses exercícios, ajudou bastante ela. E ela já está agora controlando o carro aí bem pra caramba, né Ingrid? E a gente vai mostrar ao pessoal aqui uma troca de marcha, só para o pessoal entender mais ou menos a proposta aqui do vídeo. Vamos mostrar, Ingrid, pessoal? Vamos lá, pessoal. Ingrid, a gente vai sair daqui, tem uma rua aqui na frente, a gente vai trocar a marcha. Para vocês perceberem como a gente vai estar fazendo aqui com essa postura aqui no volante. Então, vamos lá, Ingrid. Dar a seta para sair na esquerda, passar a primeira. Vou dar o passo a passo aqui para facilitar o entendimento do pessoal. Liberar o freio de mão. E, por último, olhar para fora e o retrovisor. A gente já vai criando o hábito da prova. O retrovisor seu. Seu retrovisor. Isso, Ingrid. Beleza? Agora, a gente vai movimentar o carro aqui. Já tem um leve desvio aqui na frente. E vou mostrar para vocês como a gente vai estar fazendo isso. Pode fazer com calma, Ingrid. Respira. Quando eu estiver pronta a ideia, aí você me avisa. Tá tranquilo aí? Tá. Aí você vai trocar. Sobe um pouquinho a mão. Entendeu? E troca com segurança. Tá ok? Ok. Então, vamos lá. Vai. Tá subindo o carro ali. Segura um pouquinho. Freio um pouquinho. Tá vindo o carro de lá para cá. O carro ali. Tá vendo? Vamos esperar ele passar. Porque aqui a gente está saindo de uma área de prova também, pessoal. Agora, olha de novo, Ingrid. Esperou. Tem que olhar, pessoal. E vamos chamar a responsabilidade aí agora. Vamos lá. Joga um pouquinho o volante. Para desviar. Isso. Deu o ponto da embreagem. Parou o pé, ó. Andou. Tirou o pé da embreagem todo. Agora, acelera. Olha a mão dela, pessoal. Segunda, ó. Segunda. Ó. Solta a embreagem. Devagar, ó. Viu? O domínio total. Agora, aqui, ela vai jogar o carro aqui, corrigindo, ó. E vai alinhar no meio o volante agora. Tá vendo? E voltou a postura normal ali, ó. Só na troca que ela levantou um pouquinho a mão. Tá ok? A gente vai levando até ali na frente. Vou mostrar para vocês, ó. Passo a passo. Tem outra parada ali. A gente vai parar ali, gente. Com calma. Vamos posicionar o freio primeiro. Vai parar no cruzamento. A gente vai seguir direto. Freio, embreagem e freio. Vamos um pouquinho mais para frente, Ingrid? Passa a primeira. Parou? Eu sempre falo para os meus alunos. Energia primeiro. Aproxima para enxergar ali, Ingrid. Solta, Ingrid. Um pouquinho mais. Vem mais. Aí, freio. Agora, olha. Agora, deixa o senhor Andrés passar aqui, ó. Vai, solta, Ingrid. Pode ir. Com calma. Pode ir com calma. Solta. Isso. Agora, acelera o carro. Ó. Subiu a mão um pouquinho. Segunda. Tá vendo, pessoal? A altura da mão dela lá, ó. Segunda, ó. E o carro não puxa. Vamos dar a seta para a esquerda aqui para desviar. E olhar o retrovisor. Viu? Então, aqui, pessoal, fiz uma demonstração aqui para vocês verem como esse exercício da super serra tem essa técnica da super serra. A gente só levantou um pouquinho mais a mão. A gente só levantou um pouquinho mais a mão para estar trocando a marcha, tá? Vou pedir para ela frear um pouquinho, encostar o carro aqui, ó. Dar a seta para a direita. Vamos encostando, ó. Freio, embreagem e freio. Ponto morto. Freio de mão. Desligar certa. Chamou a responsabilidade, hein? De um vídeo, hein? Então, pessoal, aqui tu viu que já tinha carro ali. Tem que manter a calma, né? No cruzamento tinha ônibus, carro querendo entrar. Então, tem que ter paciência, calma. Ali a gente já fez... Aqui a gente já fez vários exercícios aqui de pedais, né? Para trabalhar os pedais, né? Porque ela nunca dirigiu. Então, a dificuldade é muito grande para o aluno na troca da marcha. Tem que se preocupar em fundar a embreagem. Tirar a embreagem devagar. Tem que se preocupar em passar a marcha corretamente, né? E se preocupar em controlar o carro. Então, esses três itens são fundamentais. São fundamentais no desenvolvimento do aluno que está aprendendo. E é onde gera mais dificuldade quando o aluno está em aprendizado. E, graças a Deus, hoje a Ingrid já está controlando o carro aí. Não é bem no percurso aí. E, devido a essa dica aí também que a gente deu para ela, a gente fez esse trabalho. Então, desde já, pessoal, já peço para você que não é inscrito no canal. Se inscreve aí no canal. Ativa todas as notificações. Para toda vez que eu colocar um vídeo, vocês receberem de primeira mão. Coloque em prática essa dica aí. Sobe só um pouquinho a mão. Que você vai ver que vai dar mais equilíbrio aí na troca da marcha. E você vai ter mais controle do carro. Ingrid, desde já, agradeço a ajuda no canal. Tá? Sucesso. Em breve será a tua prova. E a gente vai estar aí tirando foto aí. E mostrar para o pessoal aí. Valeu? Então, obrigado. Valeu. Dá um joinha para o pessoal aí, Ingrid. Tchau. Obrigado.